Se o Thor não ganhar, olheu, olheu, o que? O pau vai quebrar! Salve, salve, rapaziada! Cadê vocês? Cadê vocês? Vem chegando, vem chegando! Hoje vamos de Fall Guys pra vocês. E aqui é o seguinte, galera, quem já acompanha a live do Menino Thor já sabe que tem games. A gente faz um game dentro do próprio game. Então a nossa meta agora é chegar entre os top 30. Se não chegar entre os top 30, rola um castiguinho. Vocês gostaram do meu personagem? Ele tá de unicórnio e tutuzinho. Tá, ó, um fofo. Bora, vamos, meu querido, corre! Nossa, e esse parkour? Nossa, ainda pegamos o quê? Um segundinho, moleque! O pai tá online. Vamos, a brutagem, pra cima dos caras, moleque. Estamos bem até agora? Tô com medo, tô com medo. Estamos bem. Ai, como é que eu caí? Sai, sai, sai! Não! Caí! O meu cara é mó gordinho também, não segura em nada, mano. 18 de 31, vai dar, 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 vai dar. Vai dar, já deu! Já deu, fugir do castigo! Vem! Vem com a gente! Sai que eu torço aqui a chapa quente! Um abraçando. Ó, rolou beijo na boca aqui. Eu e o Vitinho, ó, Vitinho, chega aí, meu irmão. A gente tá ideia aqui. É, vai nada, já vou classificar. E é nóis! Vai, tio, dá o rabo pra mim! Ah, impossível. Ó, eu tô apertando R2, o cara não pega o rabo de jeito nenhum. Ai, peguei o rabo! Nossa, agora segura o pai na posse de rabo. Ai, já perdi o rabo. Dá o rabo pra mim, Luiz! Nunca te pedi nada, Luiz! Eu não tô pedindo pra você assistir sério comigo, Luiz. Só tô pedindo o rabo. RACIFIQUEI! No último momento, posse de rabo, moleque! Tortarado do rabo, exatamente. Vou focar no meu jogo. Esse jogo de atrapalhar os outros nunca deu certo. Ai, o cap... Me empurrou, velho! Vocês viram isso? Bom, galera, já pegamos aí um top 7. Então a nossa meta de top 30 foi batida. Então vamos de top 20, tá? Ixi, agora... Olha, parece a estação da Aces, 6 horas da tarde. Ô, louco, meu! Nossa, o pai tá como? O pai tá pulando muito, ó. Hum! Sobe fácil de cabeça, ó. Opa, pulei. Hum, foi só falar. Já chegou o Felipe Melo aqui, dando nem... Não vai dar! Não vai dar! Produção, já vai aí se preparando que vai rolar uma martelada. Aí não sei o que vocês votaram, preciso ver qual que foi o que ganhou a votação. Ah, eliminado, vai. Não, vou dar mais forte. Ai! Caceta! Obrigado, obrigado. Eu nem vou tentar aquele lá do meio que eu sempre me ferro. Então eu já vou direto pela lateral. Bora, 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 bora. Vamos, sobe, Thor! Boa! Ainda bem que eu sou gordo, pesou bem. Não tem mais ninguém, pior aqui, ó. Que dia de merda que eu tenho. Se quiser dar uma picanha, é nóis. Não, picanha é um tapa aqui nas costas. Porque a picanha do pai é... A picanha do pai é graúda, hein? Não é pra qualquer um, não. Ai! Me ferrei, me ferrei. Porra, essa nata aí tá... Tá usando o cheat, hein, meu. Puta. Gás que ela deu. Vamos, olha aí, eu fiz tudo errado. Vai, Thor. Vai, Thor, vai, Thor, vai, Thor, vai, Thor. Bom, já deu bom, já deu bom. Vapo, vapo dos moleques. Ai, rola umas bolas aqui, hein, nada a ver. Tem que ficar 50 segundos aqui. Só não ficar muito perto de onde pode cair. Se não... Ai, não, eu morri. Tem que focar na bola pra não cair. Eu tava focando, cara. Só que do nada, veio uma bola e bumba. Bumba. Ih, me derrubou. Derrubou aqui, meu. Não, rodar mais forte. Ai, caceta. Mas não pode cair, mano. Eu sou horrível nisso. O que me ferra são os outros. Eu não conto com os outros. Ai, tá começando a ficar ruim. Ai, Thor, por que que você foi, Thor? Sua anta. O pior é que você fica pensando assim. Pô, né, tô indo bem e tal. Mas você tá jogando enquanto a criança de tipo de 5 anos, 6 anos. E você simplesmente não consegue ganhar delas. As criançadas de hoje em dia estão muito boas, né? Não tá dando. De novo eu não vou classificar. Você vai ver. O cara tá de Mega Man aqui. Já vou segurar o Mega Man. Olha só a narraquia que tá aqui. Pela madrugada. Ai. Ai, eu já fui eliminado, bicho. Como assim? Vamos ser que ir pro chapéu direção da orelha. Se você quer comer batapão, se você quer churrasco, batapão. Se você quer churrasco, se você é gordo, se você é gordo e quer churrasco, tchau, tchau. Isso, galera. Isso. Finalmente peguei um time bom. Um time que entende o jogo. Vamos levar essa bola do azul pra lá. Isso. Ih, errei a bola. Espawn, meu Everton. Mantém dois segundos, dois segundos, já era, ganhou. Ganhou, é nóis, é nóis. É nóis passando. Passamos. É mais fácil você ganhar o Supercopa ou o Palmeiras ou o Mundial? O Vinícius tá perguntando. Pô, Vinícius, já ganhei a Supercopa, pô. Supercopa e Superclássico o pai já tem. Inclusive o pai tem uma Supercopa e dois Superclássicos. Então, o Palmeiras já tem o Mundial também, Vinícius. Pô, eu acho que é pouca gente que se classifica, né? Ai. Beleza. Aqui tá melhor. Beleza. Agora não pode cair. Ai, caí. Por que eu fui falar que não pode cair e caio? Sou uma anta também, né? Ai, Thor. Você é o último, Thor. Você tá vendo que você é o último? Você é uma vergonha da profissão. Eu não consigo ganhar. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. Me sigam aqui no arroba Todo Poderoso Thor. Que assim você não perde nenhuma live que eu fiz aqui no Desimpedido, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e... Tchau. 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 Tchau.